É o Pique, é o Pique, chapa! Essa versão do Dijonio Barreto pra vocês, é o Pique! Já tem aí para a volta geral! Joga a raça no chão, vai! 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 Deixa a paixão, vai! Deixa pra lá pro desafio! Só desafia você, a vida dessa dança, a galera já quer ver! Joga a raça no chão, vai! Joga a raça no chão, vai! Já tem aí para a volta geral! E essarichtumu! Joga a raça no chão, vai! Joga a raça no chão, vai! Justo desafia você, o Pique é o Pique! Já tem aí para a volta geral! Basta suave sexta-feira Construção, metendo dança Fina, dança e ditupada Pra tocar, mexer, avança Basta pra tocar, mexer, avança Basta pra tocar, mexer, avança Bandeira, aqui é o bem Tocar, avança no chão 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 Tocar, avança no chão